...de defesa, esse que eu tenho para o Asa, na cobrança tem o Assis, bola na grande área, bola é boa, vai passando, olha o gol! GOOOOOOOL! ...acabou o parou do jogo, pegando falta, e se for o Fidelis, portanto, falta já cobrada. Acionado por aqui o Assis, que na esquerda, ele faz um levantamento, bola na grande área, olha a chance! Ele fez grandes campeonatos aqui pelo Asa, quando o Asa disputava a Série B, quando era garoto, agora olha a bola cruzada, Júnior Viçosa, aquece a gol, gol, zero, pro gol! Olha a chance, Júnior Viçosa pode ampliar, passou, divulgou o goleiro, GOOOOOOOL! E deixa o CSA com uma vantagem, né, um aspecto numérico mesmo na disputa pela segunda bola. Vamos ver, tá ali a jogadora, o cruzamento, o Cláudio pra ajuda, que sopa a gol, GOOOOOOOL! Rapaz, que é alagoando em novembro, 2022, desemocionante é esse, bola no comando de ataque, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A descida da palma à esquerda, a descida da decida da CSA com o GOOOOOOOL! E a chance, o Rojo, a gente tem o Rio, a chance, o Tertura, para o primeiro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o Asa na frente, domina o feijão, ajeitou, bateu pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! A ZIZA! Ao primeiro... A ZIZA!